Música Olhando assim, é difícil imaginar que estes quadros foram pintados com canetas esferográficas. Mas são. O autor destas obras de arte é este maranhense. Radicado há 25 anos em Brasília, a pintura sempre fez parte da sua vida. Mas há cerca de 10 anos, ele iniciou o trabalho com canetas esferográficas. Tudo começou de forma bem esporádica, né? O pessoal gostava muito dos meus desenhos, do meu trabalho. E pediram para desenhar com alguma coisa, com caneta. E foi em cima da hora. Desenham um personagem, não lembro o que era. E o pessoal falou, por que você não publica no Facebook? Na época, Facebook, nas redes sociais. Isso foi em 2015. Então, a cada semana, fazia um desenho diferente, com temática mais infantil. E publicava. Com isso, foi crescendo a vontade de aumentar o leque de possibilidades. Em vez de fazer desenhos infantis, comecei a fazer desenhos de cidades. E foi aí que surgiu a ideia de homenagear as cidades. Então, foi uma brincadeira, um convite bem tranquilo, assim, sem nenhuma pretensão, que surgiu esse crescimento do trabalho, né? Chama a atenção os detalhes na pintura do Maranhense. Mesmo à mão livre, ele possui um traço preciso, gerando simetrias e revelando um colorido armônio. Tudo isso demonstra uma técnica refinada, que conduz a uma estética própria. A temática arquitetônica que está presente é o pano de fundo da arte do Jailson. Agora, ele já desenhou Brasília, que ele mora lá há bastante tempo, mas também tem muitos desenhos de São Luís. Quando você desenha São Luís, onde estão suas origens, tem aquela memória afetiva, o coração do artista bate diferente? Bate mais forte. Eu moro em Brasília há 25 anos e eu estou muito diferente de São Luís. A arquitetura é modernista, os traços de Oscar Nemaya, as igrejas são com traços, com curvas, bem diferentes daqui, né? Aqui é uma cidade histórica. Então, quando eu vou retratar São Luís, vem a lembrança da minha infância, a lembrança da minha juventude aqui, na minha adolescência, quando eu desenhava nos cadernos. E passear por São Luís, quando eu venho aqui de vez em quando nas férias, me faz tocar o coração de poder representar isso na minha arte. Então, mesmo morando em Brasília, eu nunca deixei de retratar São Luís. Faço os meus painéis, faço os meus desenhos, as temáticas da arquitetura estão sempre presentes no meu trabalho. Então, mesmo morando em Brasília, São Luís continua no meu coração. Jailson já realizou várias exposições em outros estados, como Brasília e São Paulo, mas continua inédito para o olhar do público maranhense. Eu estou guardando uma oportunidade, né? Algumas pessoas já conhecem o meu trabalho, então estou aberto para uma exposição. Eu tenho muito material, muito acervo, com várias temáticas, não só arquitetura, como o Bumba Meu Boi e azulejos. Então, é um trabalho que está sempre crescendo. E eu guardo uma oportunidade, um convite de alguma instituição. Estamos aqui para isso. A beleza na arte deste maranhense vai além da fruição visual. Ela é também inquietante. Ao mesmo tempo em que observamos as pinturas, é difícil não nos pegarmos pensando como ele consegue fazer isso apenas com uma caneta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto